Nós somos dele! Eu queria apresentar um convidado nessa noite Muito, muito, muito especial Se vocês gostarem muito desse nome, vocês... Quero que vocês tremessem esse lugar aqui, tá? Sabe quem é ele? Mandei o convite VIP pra ele, Jesus Jesus Cristo está aqui, o único O único Deus e a vida eterna, não há outro Ele é o Alpe e o Ômega, o princípio e o fim Por isso, por ti sou louco, Senhor O único Deus e a vida e a vida Um pecador da ilusão Sem ter resposta em seu coração Um condenado para morrer Há uma saída Eu vejo um homem na multidão Com a resposta em suas mãos Porque pregarão o Criador Usa o martelo da paz e do amor Casas para separar jamais Do seu amor que me faz bem Eu te louco Eu te louco Nada para separar jamais Do seu amor que me faz bem Vou te isolou Nunca vou te deixar Eu te amo Com vocês Com vocês, Cristiano e Moisés Um pecador da ilusão Sem ter resposta em seu coração Um condenado para morrer Há uma saída Eu vejo um homem na multidão Com a resposta em suas mãos Porque pregarão o Criador Porque pregarão o Criador O seu martelo Eu te louco Eu te louco Nada para separar jamais Do seu amor que me faz bem Vou te isolou Nunca vou te deixar Eu te amo Você Nada para separar jamais Nada para separar jamais Você me faz voar Eu te louco Nada para separar jamais Do seu amor que me faz bem Por ti sou louco Nunca vou te deixar Eu te amo 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 Eu te amo